...doze órgãos pertencentes ao gabinete. Professor, quais são? Casa civil, casa militar, olha aí, gabinete de articulação e desenvolvimento regional, tudo que é gabinete, tudo que é gabinete, lá no parágrafo único do artigo 3º, olha, tudo que é gabinete, olha quantos gabinetes são, tudo que for gabinete, esses caras são comparados a quê? A secretário de Estado. Então, nós temos gabinete de articulação e desenvolvimento regional, gabinete de comunicação, gabinete de governo, gabinete de assuntos estratégicos, gabinete de transparência e combate à corrupção, gabinete da vice-governadoria. Todos esses gabinetes equivalem a secretários de Estado. professor, você que tem experiência, por que isso? É muito simples, antes nós tínhamos aqui uma secretaria de Estado, que se chama Secretaria de Comunicação, ele transformou em um gabinete, claro, vinculado diretamente ao governador. Nós temos também, olha só, a Casa Civil e a Casa Militar, que compõem a governadoria, já expliquei, temos os gabinetes, e nós temos também dois conselhos, dois conselhos que pertencem ao gabinete da governadoria, a governadoria do Estado. É importante? Sim. Quais são? São dois conselhos importantes, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e o Conselho de Governo. Bacana. Para fechar tudo isso, nós temos a Procuradoria, que seria a Advocacia Geral do Estado, para defender, então seria a Assessoria Jurídica do Estado, chama-se Procuradoria Geral do Estado, vinculado ao governador. E nós temos aqui o Controle Interno, que é a Controladoria Geral do Estado. Bacana. Então, explicando para vocês, esses são os 12 órgãos que pertencem à governadoria do Estado. Está certo? Isso aqui é potencial questão de prova. Professor, e as secretarias? Está aqui as secretarias. No total, nós temos 15 secretarias de Estado. Secretaria de Estado e temos duas secretarias-chefe, que é Casa Civil e Casa Militar. Secretaria de Estado de Agricultura e Assuntos Fundiários, Secretaria de Estado de Cidades, Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Fazenda, de Gestão de Infraestrutura e Logística, de Justiça e Direitos Humanos, de Meio Ambiente, de Planejamento, de Saúde, de Segurança Pública, de Trabalho e Assistência Social. Então, são 15 secretarias de Estado. Atenção. Secretário-chefe de Estado da Casa Civil, secretário-chefe de Estado da Casa Militar, eles pertencem, não ao grupo de secretarias, mas ao grupo da governadoria de Estado. Todos eles são considerados secretários. Atenção. A e B, compõem o quê? Administração Pública Direta. E a Indireta? Autarquias, nove. Cara, potencial questão de prova. Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado, Mato Grosso Saúde. Gente, o examinador pode falar para você que o MT, o Mato Grosso Saúde, o MT Saúde, é uma fundação, é uma empresa pública. Se está errado, é o quê? É uma autarquia. Dois, Mato Grosso Previdência, MT Preve. Outra autarquia. Terceira autarquia, Instituto de Terra do Estado de Mato Grosso, Intermate. Quatro, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, Ideia. Cinco, Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, Juscemat. Sexta, Instituto de Pesas e Medidas de Mato Grosso, IPEM-MT. Sétimo, Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN-MT. Oito, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, AGER. Nove, Último, Agência de Desenvolvimento Metropolitano da Região do Vale do Rio Cuiabá, AGEM-VRC. São as nove autarquias do Estado. Professor, para fechar esse assunto, o que mais que eu devo saber? Por exemplo, cada entidade da administração indireta, obrigatoriamente, tem que estar vinculada a quem? A uma secretaria de Estado. Por exemplo, aqui, você pega aqui o DETRAN. DETRAN está vinculada à Secretaria de Segurança Pública. AGER está vinculada à Secretaria-Chefe da Casa Civil. Ou seja, cada uma dessas entidades estão vinculadas a uma secretaria de Estado. Isso é potencial questão de prova. Temos autarquias. Vamos para outra aqui. Nós temos o cara aqui chamado de Fundações Públicas. Quantas fundações nós temos? Três. Dica, as três vinculadas à educação. Primeiro, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso, FAPEMAT. Dois, Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, que é o NEMAT. E a Fundação Nova Chance, que trabalha sobre a ressocialização dos detentos de Mato Grosso. Isso é a Fundação Nova Chance, criada na administração do ex-secretário Carlos Brito. Então, é a Fundação Nova Chance FUNAC. Bacana, fechou? Fundações Públicas, qual que é o próximo? Sociedade de Economia Mista. Quantas empresas nós temos? Seis. Tem que saber. MT Participações de Projetos. É a primeira. Companhia Mato Grosso de Mineração, Metamate. Três. Companhia Mato Grosso de Gás, chamado MT Gás. Quatro. Secretaria de Fomento do Estado de Mato Grosso, MT Fomento. Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso, Sanemate. Esse aqui está em liquidação. E, finalmente, a Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso, CEAS-MT. São as seis entidades da administração pública indireta na categoria Economia Mista. Ele pode falar esses caras aqui, que são o quê? São empresas públicas. Está errado. Empresa pública, só duas. Temos aí Empresa Mato Grosso de Tecnologia da Informação, MTI, chamado de CEPROBAT. E o dois, Empresa Mato Grosso de Pesquisa e Assistência e Extensão Rural, chamado de EMPIRE. São duas empresas públicas. Então, o cara tem que saber. Isso aí é potencial questão de prova. Dez. Bacana. Ok. E aí, está tranquilo? Muito importante, viu? Essa parte inicial, que a gente vai consolidando já o aparelho do Estado de Mato Grosso. Próximo assunto. Níveis. A estrutura organizacional básica dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta é constituída pelos seguintes níveis. Ok. Do comecinho da aula até agora, nós trabalhamos conceitos de direito administrativo. Agora, nós vamos trabalhar, quando a gente fala desses níveis, nós vamos falar de organização, sistemas e métodos, lá da ciência de administração. E como o professor Luiz Antônio, eu sou formado em administração, graças a Deus, sou formado em administração, amo administração, dou aula de administração há muito tempo, então eu tenho facilidade de explicar esses tais níveis, níveis para vocês. E só lembrando, o professor está na reta final do seu curso de direito, graças a Deus. O professor parou e estava fazendo o curso de direito, aí eu dei uma paradinha, agora eu voltei para concluir o nosso curso de direito. Bacana. Então, vou ter duas graduações para a galera e algumas especializações. Vem comigo aqui. O que são esses níveis? Níveis, não é? Vou lembrar um pouquinho lá para vocês da administração, cara. Então, nós temos aqui a administração, ok? Na administração, nós temos três níveis, não é isso? Nível estratégico, ok? Olha só. Nós temos o nível tático, que é o meio de campo. E nós temos o operacional. E na administração pública? Também. 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 Só que é o seguinte, na administração pública, a estrutura é muito maior do que as empresas. A administração pública é muito mais complexa. Então, é o seguinte, na administração pública, privada, nós temos basicamente três níveis. Por exemplo, nesse decreto de reestruturação, nós temos nove níveis. Nove níveis. Nós temos um nível que é de direção superior. Está aqui, ele chama aqui direção superior. É um nível, o cara que está lá no topo, que toma as decisões, governador, secretário de Estado. Aí ele tem outro nível aqui, que são de conselhos. Outros níveis que estão mais ou menos aqui, que é de assessoramento. Aqui no meião, ele divide aqui em dois subníveis. subníveis um lado, que é o lado administrativo. O que é o lado administrativo? Gestão de pessoas, gestão de pessoas, licitação, materiais, financeiro, administrativo, que ele chama sistêmico. O outro lado, o que é o finalístico? Finalístico. Esse finalístico aqui, ele chama de programático. Então, é o seguinte, a área meio, no decreto, ele chama de sistêmico. A área finalística, ele chama de programática, que está diretamente com o... Então, ele divide. Então, são o quê? Nove níveis. E nós temos também o nível desconcentrado e descentralizado. Então, nós temos aí esses níveis. Ou seja, como que esses órgãos da administração pública vão se relacionar a isso aqui para nós formarmos o organograma. Então, isso que vem a ser os níveis. Esse que vem a ser os níveis da administração pública. Ou seja, ou quem elaborou esse decreto utilizou aqui princípios e conceitos da ciência da administração. Eu tenho muito conforto de explicar essas coisas, porque o professor já teve oportunidade de fazer alguns regimentos internos e elaborar algumas estruturas organizacionais dos órgãos. Vamos lá. Artigo 5º. A estrutura organizacional básica dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta é constituída pelos seguintes níveis. Já disse para você. Quantos níveis? São nove níveis. Primeiro nível. Nível de decisão colegiada. O que é nível de decisão colegiada? São os conselhos. São os conselhos. Praticamente todas as secretarias e a estrutura... Por exemplo, já falamos dos conselhos aqui. Já falamos? Lá no gabinete do governador, na governadoria do Estado, nós temos 12 entidades. das 12 entidades, nós temos o quê? Dois conselhos. Estes conselhos pertencem ao qual nível? Exatamente. Meu filho, aqui. Representado pelos conselhos superiores dos órgãos e entidades ou assemelhados às suas unidades de apoio necessárias ao cumprimento das suas competências legais e funções regimentais. Então, primeiro nível, o nível de decisão colegiada. Então, normalmente, o colegiado está acima. Está acima dos dirigentes, porque é um conselho. Aí nós temos o segundo nível, que é o nível estratégico, que é chamado nível de decisão superior. Nível de decisão superior são aquelas entidades, aqueles órgãos que pertencem ao poder estratégico, representado pelos titulares dos órgãos, entidades e secretários de Estado desempenhando suas funções estratégicas, institucionais e administrativas. Então, olha, direção superior são esses caras que estão lá no núcleo, no topo, no estratégico. Terceiro nível, nível de apoio estratégico especializado. Professor, quem são essas entidades? Controle interno, ele é um apoio estratégico especializado em auditoria interna. Jurídica, assessoria jurídica para assessorar. Assessoria especial para tratar de alguns assuntos especiais. Então, representado pelas unidades responsáveis por competência de apoio direto, estratégico e altamente especializado ao núcleo estratégico do órgão e entidade do desempenho de suas competências institucionais. Quarto nível, nível de assessoramento superior. Assessoramento. Então, isso aqui é apoio. Perdão, isso aqui é apoio. Isso aqui é assessoramento. Então, assessoramento está aqui, assessoria jurídica. Está aqui, assessoramento superior, representado pelas unidades de assessoria responsáveis pelo apoio técnico especializado aos titulares e aos assuntos de interesse geral do órgão. Na minha opinião, podia reduzir os níveis hierárquicos. Temos nove níveis hierárquicos aqui. Nós podíamos compilar esses dois aqui em um nível só. Mas tudo bem, não sou eu que fiz isso aí. Vamos explicar. Nível de administração sistêmica. Aqui é pegadinha. Esse aqui, você tem que colocar o seguinte, atividade meio. Atividade meio. Meio. Gestão de pessoas. Materiais. Financeiro. Administrativo. Contabilidade. É o quê? São todas... Administração sistêmica. Então, sistêmica para o Estado de Mato Grosso, é a mesma coisa que atividade meio. Compreendendo os órgãos e entidades setoriais prestadores de serviços nas áreas de planejamento, e-mail, administração e-mail, finanças e-mail, coordenados, respectivamente, pela Secretaria de Estado de Planejamento, Gestão e Fazenda. Olha aí. Olha que coisa importante aqui. Pegadinha de concurso. Quais são as secretarias que compõem a administração sistêmica de Estado? Portanto, planejamento. Ele é um produto, ele é um setor. Gestão, que é a antiga SAD, e fazenda. Planejamento, gestão e fazenda pertencem à administração sistêmica desse sistema de governo. Está certo? Fechou? Dez. Importante. Isso aqui pode cair. Pode cair. Pode cair. Isso aqui cai muito. Porque, às vezes, você só lendo, você não consegue compreender. Sexto nível, temos aqui, se tem o sistema, temos o quê? Programática. Programática é a atividade fim. Por exemplo, Secretaria de Saúde, ela é sistêmica ou ela é programática? Programática. Fim. Educação. Fim. E aí vai. Segurança, presídios, direitos humanos, tudo isso aqui é programática. Representado pelos órgãos e entidades responsáveis pelas atividades fins da Secretaria consubstanciadas em funções de caráter permanente. Administração regionalizada. Isso aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, regionalizada. Inclusive, eu separei para vocês um organograma que eu vou apresentar para vocês. que eu trabalhei em cima disso. Na verdade, eu fiz esse cara todinho. Eu fiz o regimento interno da Secretaria de Saúde, se não me engano, em 2005. Isso mesmo, 2005. Olha aí. 12 anos atrás. 12 anos atrás. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E lá tinha o seguinte, os escritórios regionais de saúde. Os escritórios regionais de saúde pertencem o quê? A administração regionalizada. É um nível estratégico. Está lá. está regionalizada. Está lá. E assim por diante. Cada secretaria deve ter aí os seus escritórios estratégicos. Bacana? Regionalizada. Oito. Vamos ler aqui. Representado pela execução de atividades fins. Isso é importante. O escritório regional tem que estar vinculado a atividades fins. ou seja, programáticas do órgão em entidades em determinados determinados pelos regionais e serem definidos por decreto. E outra coisa. As entidades regionais elas não são definidas por lei. Elas são definidas por decreto. Decreto. Oito. Nível de administração desconcentrada. Representado por órgãos ou entidades unidades responsáveis pela execução de atividades fins ou desconcentradas também são atividades fins cujas características exigem organização e funcionamento peculiares dotadas relativa à autonomia e administrativa financeira com uma adequada flexibilidade. Desconcentrada. Aí tem muito exemplo. Vamos pegar um exemplo de polícia. Delegacia de Matupá. É uma entidade? É uma entidade regionalizada? Não. Delegacia de Matupá é uma entidade desconcentrada. É uma delegacia. Está lá. Outro. MT. O hemocentro. Lá. Hemocentro de sangue. Da saúde. É uma entidade o quê? Desconcentrada. Cadeia. Cadeia de onde? Cadeia Pública de Cáceres. Cadeia Pública de Cáceres é uma entidade desconcentrada. Está certo? Desconcentrada. porque não dá para manter os caras guardadinhos só na capital, então você tem que descentralizar. É desconcentrada. Desconcentrada. Atenção, anotem aí. Na desconcentrada, é uma especialização dentro da secretaria. ou seja, dentro da mesma personalidade jurídica. Princípios do direito administrativo. É desconcentrada. Desconcentrada é o oposto de descentralizada, que vai ser o último nível. Na descentralizada, são todas as entidades de personalidade jurídica própria. Na descentralizada, só pode ser quatro tipos. então todas as autarquias, todas as fundações, toda a sociedade de economia mista e todas as empresas públicas pertencem ao outro. Vou passar aqui, mas eu volto. Descentralizada. Pertence a descentralizada, que é desconcentrada, é uma organização dentro da secretaria. Exaltoria de Primavera do Leste, é o quê? Esse cara aí é uma desconcentrada. Então, aqui entram as delegacias, os hospitais regionais, aqui entram presídios e assim por diante. É muita entidade aqui na administração desconcentrada. Fechou? E, finalmente, nós temos aqui o último nível de administração, que é o descentralizado. Aqui já entra o quê? As administrações públicas de personalidade jurídica própria. Compreendendo as entidades autárquicas, fundacionais, sociedades de economia mista e empresas públicas, como organização fixada e lei e regulamentos próprios vinculados aos órgãos centrais. Bacana. Então, é o seguinte, galera. Vou passar para vocês o seguinte. Atenção. Isso aqui é o centro do decreto. O centro. O centro do decreto está aí. Depois as aulas vão mais rápidas, mas isso aqui é importante. Então, o capítulo primeiro é o mais importante. Professor, como é materializado isso? O professor Luiz, para quem não sabe, eu vou fazer uma historinha para vocês. Eu já fui gestor governamental do Estado do Mato Grosso. Eu entrei em 2001. Não, em 2002. Eu fiz o concurso em 2001. 2001. Aí fiz o curso de formação em 2002. Eu tomei posse. Claro. Eu militei em diversas secretarias. E uma dessas secretarias, eu tive a oportunidade de trabalhar. Foi na Secretaria de Saúde, entre outras que eu trabalhei. E lá eu desenvolvi um trabalho muito interessante, que foi a elaboração de um regimento interno para organizar a estrutura organizacional da saúde. Então, eu buscando os meus textos pessoais, o professor achou aqui o decreto que eu fiz. Deixa eu compartilhar para vocês aqui essa tela. Só um minutinho. Atenção. Só um minutinho aqui. Duplicar para vocês aqui. O que acontece? Professor, essa estrutura aqui, professor, ela está ainda em vigor? Não, não está em vigor. Então, isso aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês entenderem o tais de níveis. Tais dos níveis que nós temos aí. Para vocês entenderem como é que os órgãos vão entrando na estrutura hierárquica. Isso aqui não está em vigor. Com certeza já foi alterado. É um trabalho que eu desenvolvi. Eu resolvi pegar esse cara, porque esse cara aqui eu tenho total domínio sobre ele. Então, temos aqui. Primeiro nível, órgão de decisão colegiada. Que é a Conferência Estadual de Saúde. Dentro da decisão colegiada, com nível de colegiado, no caso lá, nós temos um, dois, três. Três órgãos vinculados. Órgão de direção superior. Quem que é? Esse gabinete do secretário de Estado. O Gabi. Órgão de gerência superior. Também faz parte. Está vendo? Órgão de assessoramento superior. Olha aí. Assessoria especial de comunicação. Assessoria técnica. Educação e saúde. Olha outra aqui. A superintendência de assuntos jurídicos. É enclarada também. Assessoria. Agora, isso aqui não tinha aquele nível. É nível de assessoramento especializado. Auditoria Geral do Estado. Também ele é especializado. Órgão de administração sistêmica. Sistêmica. Presta atenção aqui. Sistêmica é meio. Gestão. Gestão nós temos aí. TI, obras, manutenção, assistência farmacêutica, que é para comprar os remédios. Licitação, administrativa e contratos. Recursos humanos pertence a... Órgão de administração sistêmica. Então temos gestão. Recursos humanos, planejamento, orçamento e finanças, apoio das unidades regionais. Órgão de execução programática. Isso aqui está vinculado a onde? Isso aqui está vinculado à atividade de fim da saúde. Saúde coletiva, vigilância ambiental, vigilância zoonóloga. É todas essas questões. Olha as quantas que tem. Atenção integral à saúde. Regulação. São todas atividades fins. Se é fins, o quê? Programática. Órgão de administração desconcentrada. Que é o maior que tem. MT Laboratório. MT Farma. Hemocentro. Conselho de referência médica, chamado Cridac. Nós temos aí. Reabilitação. Dom aqui no Correia. Assistência psicodalto botelho. Psicossocial. Dom Camilo, não sei o quê. Odontologia, que é o CEOP. Fica ali no CPA. Escola de Saúde Pública. Humanidade desconcentrada, não descentralizada. Hospital de Medicina Tropical. Hospital da Criança. Hospital Regional de Rondonópolis. Hospital de Sorriso. Hospital Regional de Cáceres. Hospital Regional de Colíder. De Água Boa. Então, todos órgãos o quê? Desconcentrados. Organização regionalizada. O nível regionalizado. Todos os escritórios regionais. E, na época do professor Luiz, eu tive a preocupação de pegar todas essas entidades e colocar um visual. Por que no visual, professor? Porque as pessoas gostam de ver como é que isso está, qual é o organograma do Estado. Então, o professor, pela primeira vez, eu estou trabalhando no Estado. Depois eu não vi mais isso. Por exemplo, essa lei aqui, o pessoal lá da assessoria que elaborou a lei podia ter colocado um organograma. Por que não? Então, estou trazendo com base naquilo que eu fiz lá, naquela estrutura organizacional, com base em tudo que a gente já trabalhou, dos níveis, essas coisas todas. Olha o organograma aqui para vocês entenderem. Então, três níveis. Estratégico. Unidade de Direção Superior. E aqui também. Então, nível de direção superior e níveis de conselho e de assessoria. Está aqui. Assessoria, de apoio. São quatro níveis aqui de estratégia. No meião, temos órgãos de administração sistêmica, que é nível sistêmico, e o nível de execução programática. Aí nós temos aqui dois níveis. SAG é de gestão. É o quê? Sistêmica. SAIS era o quê? Era a parte de execução programática. as atividades FINS. Aí nós temos, lá na operação, as unidades regionalizadas e desconcentradas. No caso, a Secretaria de Saúde, na época, não tinha nenhuma entidade descentralizada, nenhuma órgão de administração indireta vinculada. Isso não estaria. Então, aqui nós temos aqui Hemocentro, Cridac, SEAP, SEOSP. Temos aqui hospitais regionais. a escola de saúde pública, escritórios regionais. Então, nós temos aqui essa estrutura. Seria muito bacana o pessoal ter pego essa estrutura aqui e ter elaborado o organograma, que dava para fazer. Com certeza. Bacana? Fechou. Então, essa aqui é a primeira parte da aula, que é a parte mais importante, uma parte mais lenta, e depois nós vamos explicando com detalhes cada item desse. Bacana? Fechou? Agora nós vamos explicar a administração pública direta. Os principais conceitos eu já falei, agora é só reforçar. Direta, já sabem, governadoria e secretaria de Estado. Vamos lá. A governadoria do Estado é composta pelo conjunto de órgãos auxiliares do governador e a ele, direta e imediatamente vinculados com as competências definidas nessa lei complementar. Ou seja, no gabinete da governadoria, nós temos quantos cabloquinhos lá vinculados? 12 carinhas lá para ajudar o governador a fazer uma excepcional gestão. Vocês entenderam, não é? Então temos aí 12. Detalhe, todos esses caras respondem direta e imediatamente, ou seja, devem ter acesso direto ao cara, vinculados com as competências definidas nessa lei complementar. Bacana. Vamos lá. Sétimo. Quais são eles? Atenção. São os gabinetes. Integram a governadoria do Estado como órgãos essenciais. Casa civil, já falei, casa militar e os gabinetes. O gabinete de articulação e desenvolvimento, comunicação, governo, assuntos estratégicos, combate à corrupção e vice-governadoria. Esses oito itens diz respeito a secretário de Estado. São secretários de Estado. E nós temos mais cabo louco aqui. Nós temos aqui, olha só, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um órgão de assessoramento, de imediato ao governador. Então, órgão colegiado, certo? E nós temos aqui também, tem dois conselhos. o parágrafo terceiro, o Conselho de Governo, que integra também, e o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Bacana? Fechou. São doze. Oito secretários, dois conselhos. Temos o quem? Também aqui, Controladoria Geral do Estado. Esse cara aqui vai ser o quê? Auditoria. E faltou um cabloco, não é? Qual que é? Procuradoria. No total são doze. Doze. Olha ele aí. Tem a Procuradoria que tem um artigo específico. Bacana? O que acontece agora? Cada artigo desse vai definir quais são as competências de cada entidade dessa que compõe a governadoria do Estado de Mato Grosso. Nós não vamos ler todos eles. Então, dever de casa. Você tem que pegar, ler quais são as atribuições da casa civil, casa militar. Compete. Lá tem vários incisos cada um deles. Então, isso aí é tarefa para vocês aí. Bacana, meus amigos? Senão, você tem que fazer essa tarefa aí. Ah, professor, qual que é a probabilidade, por exemplo, o cara pega gabinete de governo, pegar lá terceiro inciso, que é a terceira competência e cobrar na prova é muito difícil. Muito difícil. Mas é bom você dar uma lida, está certo? É bom dar uma lida para você ter uma visão geral do assunto de cada atribuição. quem conhece um pouco da administração pública já entende mais ou menos qual que é o produto, qual que é a competência de cada entidade dessa aqui. Então, nós temos aí, tem que fazer o dever de casa, fazer a leitura. 16. Olha só o importante aqui. O 16, o artigo 16, que eu coloquei inteiro pela importância do artigo, ele vai trazer, ele vai tratar exclusivamente sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico. Ao Conselho de Desenvolvimento Econômico, e Social, CONDES, órgão de assessoramento do governador do Estado na formulação de políticas e diretrizes específicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social do Estado de Mato Grosso, compete. Cara, isso aqui é muito importante. Toda a sua vida você vai passar por esse cara aqui. Aqui que define concurso, aqui que define as políticas do Estado, aqui que aprova o PPA, é muito importante, esse conselho aqui tem reuniões periódicas agendadas, ficam sob a responsabilidade e coordenação da Casa Civil. Primeiro, aprovar diretrizes e objetivos estratégicos para as políticas públicas que integrarão o Plano Plurianual. Aprovar propostas de elaboração e revisão do Plano de longo prazo do Estado. Aprovar a indicação de órgãos e entidades responsáveis pelos programas estratégicos e prioritários intersetoriais. Aprovar a proposta de anteprojeto de lei de diretrizes orçamentárias LDO. Aprovar a proposta de lei orçamentária anual. Aprovar a formação de núcleos temáticos. Decidir sobre estratégias de planejamento, replanejamento, avaliação de resultados fiscais. Avaliar programas e ações de desenvolvimento regional. Então esses caras aqui, na minha época, eles reuniam todas as segundas-feiras de manhã. É tão importante esse conselho aqui. Parágrafo primeiro. A organização, o funcionamento e demais atribuições do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social serão disciplinados em regimento interno. Funcionará vinculado, olha só, ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social à Secretaria Técnica do Condés, cujas atividades ficarão subordinadas à Casa Civil. De todos os conselhos, este é o conselho mais importante, na minha opinião, minha modesta opinião da Administração Pública Estadual, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico. Por isso que nós fizemos questão de explicar item a item desse cara para vocês. É muito importante esse sujeito. Bacana? Artigo 17. Controladoria Geral do Estado. Professor, o que esse cara faz? Auditoria. Esse é o cara. Auditoria. Só como é que surgiu isso? Isso faz parte do controle. O controle já está presente em diversas constituições brasileiras e, claro, que na Constituição de 1988 ela tem a previsão expressa. Então, é o seguinte, isso aqui é para o cumprimento em parte do artigo de 70 ao 74 da Constituição Federal. 70 ao 74. Lá no artigo 70 ao 74 diz respeito ao controle da administração pública que é feito por duas entidades basicamente. O controle externo que é feito pelo poder legislativo com o auxílio dos tribunais de contas e nós temos também o controle interno. Está certo? O controle interno. Para fazer esse controle interno preventivo importantíssimo na gestão o governo do Estado de Mato Grosso tem a controladoria geral do Estado. Professor, isso aí é o antigo órgão da auditoria? Exatamente. É o antigo órgão da auditoria que foi transformado em controladoria geral do Estado, inclusive por uma definição de conceitos de alinhamento nacional com a CGU, que é a controladoria geral da União e dos outros estados. Então, ele está fazendo um alinhamento estratégico de conceito. Então, a auditoria geral do Estado é a controladoria geral do Estado, um órgão muito importante aí. Então, qual é o trabalho desse cara? Instituição permanente. Ah, detalhe, esse cara aqui é o secretário-chefe da controladoria. Esse cara aqui é o auditor-chefe, é o auditor-chefe do Estado. Esse cara aqui tem status de secretário-estado? É secretário-estado? Sim. É secretário-estado que pertence aonde? Pertence ao gabinete. Isso. Ao gabinete da governadoria. Governadoria de Estado. Instituição permanente, essencial ao funcionamento do controle interno. Detalhe, questão de prova, o cara vai trocar essa palavra interno pelo externo. O externo não é feito pela CGE, o externo é feito pelo Tribunal de Contas do Estado, do Poder Executivo Estadual, na forma do artigo 70 ou 74 da Constituição Federal e o artigo 52 da Constituição Estadual, cujas competências, organização e funcionamento são estabelecidos em lei complementar específica. Artigo 16. Artigo 16. Falta quem para a gente explicar? Qual o órgão que está faltando a gente explicar? Isso. O órgão que está faltando é Procuradoria Geral do Estado. Olha aí. É a Procuradoria Geral do Estado que aqui faz um papel da advocacia do Estado, tipo a advocacia geral da União. Estou fazendo uma analogia. instituição necessária à administração pública estadual e função essencial à administração pública da Justiça, administração da Justiça responsável sob o título exclusivo da advocacia do Estado e exercendo nos termos do artigo 112 da Constituição Estadual a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado de Mato Grosso. Parágrafo único. A organização e funcionamento da Procuradoria Geral do Estado estão estabelecidas em lei complementar específica nos termos do artigo 111 da Constituição Estadual. Bacana? Fechou, não é? Não é?